Fortaleza, 30 de junho de 2012. Uma noite que vai entrar para a história. O segundo maior espaço de eventos da América Latina. A maior estrela do Brasil. A principal diva latina da música pop mundial. Jundas em um único festival. Vem aí! As maiores estrelas da música e a apresentação de um dos maiores espaços de evento do mundo. J-Lo! J-Lo vendeu mais de 55 milhões de discos em todo o mundo. Alcançou o primeiro lugar na lista dos artistas hispânicos mais influentes nos Estados Unidos. O videoclipe da música On The Floor acumulou mais de 500 milhões de visualizações. E tornou-se o videoclipe mais visto na história do YouTube. É jurada do programa de talentos mais famoso dos Estados Unidos, o American Idol. On The Floor When I look into your eyes, it's over You got me hooked with your love controller I'm into you, 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 yeah Vendeu mais de 11 milhões de cópias Ganhou o Grammy Latino de melhor álbum brasileiro Conquistou o status de maior vendedora de DVDs em 2008 Ivete Sangalo Seu espetáculo em Nova York teve seus 20 mil ingressos esgotados 60 dias antes do show. Recordista do Prêmio Multishow É a celebridade brasileira mais influente nas redes sociais, Twitter e Facebook E mais Projeto de Música Eletrônica Comandado por Júlio Torres, Júnior Lima e Amon Lima Dexters Agora fique útil E banda revelação cearense, vencedora do concurso Olha Minha Banda do Caldeirão do Huck Arsenic A apresentação do Centro de Eventos Um marco para o Ceará A segunda maior área de eventos da América Latina Cento e setenta e três mil metros quadrados de área Estacionamento para três mil e quinhentos veículos Novos acessos e praças de alimentação Muito mais conforto Muito mais segurança Muito mais emoção Arte Music Festival Realização Arte, Produções e Cerveja e Coco Patrocínio Coca-Cola e Bird Rádio Oficial do Evento Cidade nove nove ponto um FM Rhymna, 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 R Obrigado.